Ô Lara, me diz uma coisa, é Lara não, ET? É Lara, eu sou ET, a Lara é ela. Ela é a Lara, você é o ET. É que é sexta, a gente desculpa. Já nem sei mais quem que é quem, Kelly. Calma, eu tô um pouco prejudicada hoje, vivi um pouquinho ontem. A Kelly comeu uma água ontem que não foi fácil. Comeu uma água um pouco batizada. Cara do céu. ET, você não falou que ia levar um café pra Lara Mota? Lara, a Cecília... Quero, aceito. A Cecília faz o melhor café do Brasil. Isso é verdade. A Cecília tem que ser enaltecida, a Cecília tem que ser a diretora dessa TV. Vou levar um café pra você, já volto. Então, beleza. Vai. Ele vai mesmo, é isso, produção? Ele foi? Tá, vamos ver. Ele veio. Eu quero ver. Ele veio? Foi? Olha lá, que é isso? Um brinde aí, hein? Se eu não sujar minha blusa, tá bom. Que é isso? O cara apareceu no vídeo, meu. Quer, Kelly? Olha, esse café é bom, hein? Cara, e tá sem açúcar, tá? Esse café é bom.